E interceder aqui agora, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Quem vai se oferecer em favor dessa terra? E interceder, será possível encontrar, quem queira na brecha se colocar? Quem vai se oferecer em favor dessa terra? A Eleone vai se oferecer, amém! Quem vai se encontrar, quem queira na brecha se colocar? E assim, assim diz o Senhor, convocando o Seu povo. Onde quando quer ter esse esgato pra amar? Onde é pra amar? Onde é o Espírito? Quem vai se oferecer em favor dessa terra? A Natália vai se oferecer! Será possível encontrar, quem queira na brecha se colocar? Aquele vai se oferecer! Quem vai se oferecer em favor dessa terra? Será possível encontrar, quem queira na brecha se colocar? E assim, assim diz o Senhor, convocando o Seu povo. Onde é o nome que é necessário pra amar? Onde é o que é o mar? O Seu Espírito? Olha só! Minha vida! Minha vida! Minha vida! Senhor, ofereço diante de Ti Para levantar o favor Me que tua verdade se coloca Vamos cantar isso mais uma vez! Vamos cantar, Igreja! Vamos cantar juntos! Minha vida, Senhor Meu amor, ofereço diante A Eliane oferece, a Mãe, a Natália oferece A Kelly oferece, a Ivone, a Marlene Nós nos oferecemos aqui, Senhor, nessa manhã Minha vida, Senhor, ofereço diante de Ti Você oferece, Kelvin? Pra levantar o amor, tem que sua vontade Se for a minha vida comigo Minha vida, Senhor, ofereço diante de Ti Pra levantar o amor, tem que sua vontade Minha vida, Senhor, ofereço diante de Ti Que deseja, toda terra, Brasil É possível encontrar quem queira Minha vida, Senhor, ofereço diante de Ti